Game Watch do Zelda, 420. Game Watch do Mario, 450. Olha aí, o Mario tá subindo, esse Mario tá subindo. DS Light Rosa, 550. Item da coleção do Tiozão. Esse aqui é a Irene, que é a produtora desse jogo, do Metal Storm. Relançou o jogo, tem uns 4, 5 anos. E ela relançou como se fosse um Limited Run. É um jogo de Nintendinho, que vem com o Robô e o Caramba 4. É a Retrobeat que lançou, aliás. É um Limited Run. Particularmente, eu não quero vender. Porém, porém, eu vou vender porque eu tenho que fazer um outro investimento. Valor, R$ 2.000. Um iPoney, 13 Pro Max, Sierra Blue, 256 GB. Zero. Bateria em 100%. Beleza? Se eu não me engano, era a da Bruna. Aí a Bruna atualizou e trocou o dela no Apple Care. Então, é um aparelho praticamente novo. Acho que foi isso, não sei. Valor com desconto. O rato queria R$ 4,5. Mas eu tenho que sacanear o rato, né? R$ 4,200. É aniversário dele, ele merece. É, aniversário dele, sabe como é, né? R$ 4,200. Pode procurar aí, que está tudo R$ 4,8 mil. R$ 5,5 mil. Em primeira mão, em live. Acredito que eu seja a primeira live a colocar ele. Está mais fresco do que o patinete. R$ 350,00. E eu tenho 15 peças. Naruto novo do Play 5. R$ 300,00. Escreva Mario Wonder. Só tem dois. Não é o brasileiro. R$ 350,00. Lata da GameStop do Resident 4. R$ 1.200,00. Resident 4 Europeu. R$ 220,00. Gun Survivor 2. Foi o número. Gun Survivor 2. R$ 750,00. Eu, particularmente, acho que está barato pela caixa, tá? Minha pistola e o jogo. Pistola e o jogo. E aqui é a Gun Survivor 4. Também R$ 750,00. Aqui é o D&D. Resident 6. Bomb Edition. Está faltando... A blusa de moletom que vem. Está faltando o moletom. R$ 850,00. Falta o moletom. Aqui é uma pistolinha do Wii, que é uma bosta. Porém, o jogo é o Umbrella, como que é o nome do jogo? É o Dark Side Chronicles, né? Dark Side Chronicles, que é o mais difícil do Wii. E está autografado. R$ 1.000,00. Pop Funko do Tyrant e esse brilha no escuro. R$ 750,00. Vou fazer uma promoção para o Pedrinho agora. Quer ver? Cris Hadefield. R$ 1.800,00. Cris Hadefield. Um dos itens mais raros. Saco de feijão completo. Não é feijão? É café, é café. Esquece o feijão. É o que eu dá para o feijão. Os caras já estão tudo feijão. Estão apaixonados já. É bonito? Deixa o feijão, deixa o saco. R$ 3.700,00 e o saco está completo. Vem com cabelo e tudo. O saco está cheio. Collectors Edition do Resident 2. Do Shone, não é do Play 4, não. Esse é mais difícil de achar. E olha, europeu. Maleta do Resident Evil, do quinto aniversário. Completa com caixa de importação. A alça está com o detalhe quebrado. Não vou abrir nem mostrar. R$ 3.850,00. A mais barata anunciada nos grupos por aí é 4 pau. E não tem a caixa de serviço. A minha tem. Edição Ômega. Está sem OCDs. Só estátua? Não, então está caro. Ladrão do caralho de aí. Só estátua. Só estátua do Kratos. A bonecada gosta. Então tá, 500 contos. Só tem a estátua e a caixa. Se você completar com o Ômega, com a lata, isso aqui vira mil. Já era. A Ju gosta do peitinho. Vendendo com dor no coração. Tekken 7. Coleção pessoal do tio. É essa action figure aqui, ó. 1.500. Ó. Último acessório da noite. VR. Completo com o Move mais a câmera. 1.600. 1.600. 1.600. 1.600. 1.600. Ó. Tampinha preta, beleza? 1.700 reais. Controle ao verde. Para tampinha preta. 1.700 reais. Aí, a tampinha de baixo também é preta. Para combinar com a de cima. É. Já que a tampinha de baixo é preta também, então está bom. 1.500. 1.000. 1.000, então. Cara, é para jogar. É preço do preto isso aqui, chat. Aí, ó. Já foi. Play 3 de 120 gigas. 650. Coleção pessoal vendendo com dó. Esse é com dó, porque eu nunca mais vou ver outro. É um Retro AD 5 Pro. Mano, ele é um Super Nintendo. O controle dele é diferenciado, mas muito bom. Beleza? 900 reais. É isso aqui, ó. 900 reais. Mano, esquece. Pode procurar na internet aí, que você não vai achar. E vou torcer para não vender para mim. Daí eu me arrependo e guardo. Mortal Kombat. Tem também outra versão que é Mortal com a Lisa. Nossa. Mortal Kombat. 850. 850. Oscar, deu o Retro é forte. Foi nome e sobrenome. Play 3 na caixa. 100 berço. 800 reais. Play 4, um Shattered. 2 e 100. Mano, 2 e 100 num Shattered hoje, depois daquele de 500, não dá, né? 1700. Hello! De 1750 por 1400. Última vez que eu baixo ele.